. 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 É um... Não se creia. Não se creia. Não se creia. Esse carro é desse? Sim. Por que é tão longe? Parece de uma pica? É que é da PTO. Oh, realmente? Oh, é só para operar? Para o Winch, sim. Oh, ok. Então, não é a direção da direção? Não. Ok. Entendi. Faz sentido. É muito pequeno. Oh, sim! Como a... Como a pica? Sim. A pica? É como a carro. É como um Honda. Ander. Como é que se chama a tua companhia? American what? Fleet. American Fleet Service. Service, sim. Ok. Eu não conhecia o patrão. Você conhecia agora. Ok. Ele já está dando... Muitas para o trabalho. Ele já está dando chamadas de serviço, sim. Mas tem... Como dizer... Você disse que saíram a outra noite. Ah... Ah... Ahi cerca de... Cerca de Boma. De hecho, é só cancelá. Ah... Foi para um wheel e a tire, certo? Yeah. Sim, isso foi cancelado. Sim, mas sim, eu vou fazer isso. Mas ele me mandou a fazer outra de suas contas. Este senhor tem muito boa contas. Estou feliz por ele. E você tem uma empresa ou tudo móvel? Uma empresa também. Em Boma? Bem, agora é móvel, mas ele quer pegar um trabalho pronto. Oh, agora é só móvel? Quantos carros? 2 só. 2, oh. Então ele está começando a construir. Sim, começando. E ele está fazendo bem, porque esse carro tem muito dinheiro para manter os 2.4, mano. Um bom carro, mas você tem muito dinheiro. Sim. Ok, mano. Você tem dinheiro? É verdade, sim. Bom, vamos fazer a rotina de trabalho. Então eu tenho certeza. . . . E a sua empresa,OLOR! . . . de 20 a 40 libras máximo porque a pesar que la llanta aguanta 120 esta aguanta 130 a pesar que los aguanta si tuviera un daño uno no se lo mira puede ser una bobo y puede tronar una tronada de esas y adiós a las nuevas no les pasa pero por un defecto de fábrica es mejor yo no les pongo más de 20 a 40 libras aquí porque si truena a 20 a 40 el daño es muy mínimo en realidad no hace nada pero ahí arriba de ahí podría podría no quedar inclusive matada oye que este salen de niños no cuando truena brinca la explosión hace que la vamos a decir que si truena de aquí la presión del aire empuja para allá para otro lado como un como un roque que el el exaspo para estar empujando hacia delante así va el aire empujando hacia delante son sale volando y pega voy a decir que es muy recomendable para atrás si se rompe de aquí sale para allá si se rompe de ella pues sale para la distancia en frente tanto de pasar nada de lo que estés ahí si te toca la mala suerte que se rompa del otro y cuando truenan de aquí qué pasa cuando truenan de aquí brinca ya brincan salta pega hasta en los techos arriba sí o peligroso es recomendable usar el tire cage yo porque ya no tengo espacio y me troca si puede ver está toda llena pero de todas maneras me evito el riesgo y no las lleno más de la cuenta para montamos otra o no más con esas cuántas quieres que montemos las cuatro no somos la que te va de la espalda listas una más una más ok ya encontré la barra es que como esto tiene los cobertores los beat recovers la usé para sacarlos para afuera y la dejé allá atrás allá está atrás si a voy por ahí si se da cuenta que está más más redonda Sim, é que a casa é como recta. Você pode dizer o gasto que leva, é que está recta. A casa não é essa? Sim. Eu acho que essa é a que comprei quando eu comecei, há 9 ou 10 anos, não sei quantos anos foi já. A ver. Eu acho que foi... Inclusive também foi... Você começou até em 2006 ou 2007? 2008, eu acho. São 10 anos. Sim, perdo a conta? 10 anos. Ok, vamos, vamos. Como eu faço para pesar 100 libras mais? Comer mais. Mais arroz com aguacate. Mais arroz com aguacate. Para cosechar músculo de 14 quilates. E isso entrou mais fácil. Desicapai. Um pouco mais. Muito mais fácil. A outra? Eu tenho medo que não vai dançar a... O que? A ceja, porque eu quero repetir Super medo que se danne Como a marca não é... Não é a melhor Fazer isso lentamente Para que não se danne Ok Mejor despacio Mejor despacio? Assim sim O seguidor este reino Que vai ser mais longe Ah, bom Como se dan a volta? Que despacio se ve mais fácil E sim? E esta barra como entra? Despacio? Sim Muito mais fácil Que não se perdiu Porque a parte que... Já não vamos comprar Logo! Significa que ainda não tenho perdido uma barra Assim que vai ser a primeira Grande diferença E a ferramenta tem muito que ver Estou tentando saber quanto pesa estas lantas Mas por que sinto pesa Al redor de 200 libras Não diz aí? Não diz que pesa Deixa eu ver Pesa... Como umas... 220, talvez? Cálvulo... É o doble do que pensaste É o doble do que pensaste Este ring está bastante gastado Lo miras de aqui Já está muito old Todavia aguanta até vários anos mais E não se sai da linha Não, porque a ceja se cria aqui. Você está vendo que entra bem para aí. Sim, esse é o desgaste do ring. Isso me gosta a mim, a linha de alumínio. Que de certo modo te cuida a lanta. E quando já estão deteriorando, ele mesmo te avisa quando é tempo de mudar. Mas para isso passam de 10 a 20 anos. Quantos? Sim, duram bastante. Esta é a última vez. Podemos fazer dois mais? Para fazer o final já. Ah, bom. Está bem. Por que não regalte? Vamos a colocar... Que le ponen este sticker aqui? Que é esse? É um tag de registro. É um tag de registro. Ah, tem outro lugar. Sim, é um en paz. Sim, é um em paz. Sim, é um em paz. Sim, é um em paz. Pra que le ponen em la ceja? No grande que é a linha de linha. Uma coisa que eles vêm colocar na ceja. Não está bem. Vamos fazer um trabalho. e as vendas caras Se as tratas com carinho, não entra. A as patadas. A as patadas, eles gostam. Não estão tão difíceis, verdade? A verdade é que não. Tem outras provas. Sim. Sim. O mais é que se pode fazer. Se pode fazer a ceja. É o problema mais grave. Não tem nada. Podemos montar mais, mas vai demorar muito tempo e se pode ver aburrido. Assim que, por o momento, nos quedamos quando passe.